Use phrasal verbs. Introdução ao uso de phrasal verbs. O problema não é você! O dicionário de Oxford, usado pelo Google, define phrasal verbs como frases idiomáticas. Esse significado nos ajuda a entender o porquê de termos dificuldade em usar phrasal verbs. O mesmo dicionário traz a seguinte definição para idiomático. Expressões que são naturais a um falante nativo. Portanto, se o idioma inglês não é a sua língua materna, isso significa que você não cresceu em um ambiente usando phrasal verbs para se comunicar. Um falante nativo adquire, ou seja, recebe e desenvolve essas expressões que são naturais das pessoas ao seu redor. Por outro lado, um falante não nativo precisa estudar, aprender e entender essas frases idiomáticas porque elas não são naturais da sua primeira língua. Para nos aprofundarmos um pouco mais nessa ideia de receber versus aprender, vamos fazer uma comparação. Em inglês, existe a necessidade de conjugar os verbos, mas em português, essa necessidade é muito maior. Por exemplo, em inglês, o verbo falar, no presente simples, sofre apenas uma mudança, quando recebe a letra S no final. Já em português, o mesmo verbo é modificado quatro vezes. Em geral, uma língua é afetada pela cultura, geografia e história do lugar onde ela é falada. Culturalmente, geograficamente e historicamente, o idioma inglês tem uma característica, phrasal verbs. Phrasal verbs são atributos, qualidades, elementos do idioma inglês. Afim de entender e ser entendido em inglês, você precisa saber usar phrasal verbs. Material complementar. Para te ajudar a entender bem todo o conteúdo dessa videoaula, eu criei um livro digital. Ele contém todas as explicações e exemplos que eu uso aqui. Você pode usar esse material offline para revisar o que aprendeu nesse vídeo. Outra opção, que eu particularmente gosto muito, é imprimir o documento. Ele tem espaço para você fazer anotações, destacar pontos importantes e também para escrever suas respostas na sessão 5. Você encontra o link para adquirir o material complementar dessa aula na descrição do vídeo. De acordo com o dicionário, um phrasal verb é uma frase idiomática composta por um verbo e outro elemento. Normalmente, um advérbio ou uma preposição. De maneira simples, um phrasal verb é uma combinação de duas ou até três palavras e essa junção gera um novo significado. Exemplos. Um dos significados de breakdown é parar de funcionar. Devido a uma falha mecânica, por exemplo. Ele é composto através da junção do verbo break com o advérbio down. Exemplo de um uso em uma frase. My car broke down in the middle of the street. Dois. See to. Esse phrasal verb pode ser definido como lidar com algo que precisa de atenção. A manutenção de um carro, por exemplo. Ele é composto através da junção do verbo see com a preposição to. Exemplo de uso em uma frase. You have to see to your car maintenance before it breaks down when you need it the most. Três. Look down on. Esse phrasal verb significa desprezar ou desdenhar. Ou seja, tratar como menos importante. Ele é composto através da junção do verbo look, do advérbio down e da preposição on. Exemplo de uso em uma frase. Many people look down on electric cars. Vamos fazer uma analogia. Imagine que look down on é um bolo de cenoura. Ele é composto, ou seja, feito de cenoura, ovos e leite, entre outros ingredientes. Uma cenoura é um alimento. Um bolo de cenoura também é um alimento. Um bolo de cenoura não é uma cenoura porque, ao misturar a cenoura com outros ingredientes, você cria um outro produto, um outro alimento. O que torna phrasal verbs difíceis? É normal que você precise de mais tempo para se sentir à vontade para usar phrasal verbs em uma conversa. Três motivos que podem causar essa demora são 1. A quantidade de significados de um phrasal verb. 2. O distanciamento do verbo raiz de um phrasal verb. E 3. O desmembramento das partes de um phrasal verb. Vamos ver cada um desses pontos mais de perto. 1. A quantidade de significados de um único phrasal verb. É muito comum phrasal verbs terem mais de uma possibilidade de uso. Isso quer dizer que um mesmo phrasal verb pode apresentar variações em seu significado dependendo do contexto em que ele está sendo usado. 2. O distanciamento do verbo raiz de um phrasal verb. Às vezes, você consegue chutar o que um phrasal verb significa porque ele não está tão longe do significado mais conhecido do verbo raiz. Exemplo, my car broke down in the middle of the street. Break é um verbo e break down é um outro verbo. Nesse contexto, você consegue entender o que foi dito porque a diferença de significado entre break e break down não é tão gigantesca. Em contraste, veja este parágrafo. Você sabe que put é um verbo básico do inglês que significa colocar. Saber disso, porém, não te ajuda a entender bem a mensagem do parágrafo porque alguns dos phrasal verbs usados nele estão distantes da simples ação de colocar. 3. O desmembramento das partes de um phrasal verb. Phrasal verbs de duas partes podem ser separados sem perder seus significados. Esse desmembramento deixaria aquele parágrafo assim. Por esses motivos, adicionar phrasal verbs ao seu vocabulário pode ser um processo mais difícil e lento comparado a verbos simples. Como aprender phrasal verbs. Como vimos na sessão anterior, phrasal verbs possuem certas características a mais que verbos simples e, por isso, é normal nós precisarmos de mais tempo para nos familiarizarmos com eles. Duas abordagens que nos ajudam a aumentar o nosso repertório de phrasal verbs de maneira eficiente são contexto e contato. Contexto. Contextos te ajudam a conectar phrasal verbs a situações em que eles são usados. Dessa forma, você associa algo pequeno, um phrasal verb, a algo maior, um tema. É exatamente isso que nós vamos fazer agora. Vamos conectar três variações de breakdown a três situações ou contextos. Breakdown, significado um. Parar de funcionar. Contexto. Um carro parado no meio do acostamento de uma rodovia com um capô aberto e fumaça saindo do motor. Exemplo de uso. Luckily, our car broke down right across from a gas station. Breakdown, significado dois. Perder o controle das emoções. Contexto. Um homem adulto, visivelmente abalado, chorando muito em público. Exemplo de uso. I had never seen my father break down like that before. Breakdown, significado três. Dividir algo em partes. Contexto. Uma especialista em finanças explicando de maneira detalhada o impacto de um acordo internacional na economia de um país. Exemplo de uso. She's great at breaking down technical information into simpler concepts. Então, lembre-se, da próxima vez que você ver um phrasal verb sendo usado, dê um passo para trás e o associe ao contexto em que ele aparece. Daí, quando você estiver na mesma situação, você já saberá que phrasal verb se encaixa com ela. Na prática, um bom repertório de situações serve para te ajudar a conectar um phrasal verb ao seu uso mais frequente. A outra abordagem que nos ajuda a aumentar o nosso vocabulário de phrasal verbs é contato. Contato se refere a como e quando você vê e revê um phrasal verb sendo usado em um contexto. Em outras palavras, o contato tem a ver com a sua exposição ao idioma inglês. Aqui, vale fazer duas perguntas. Quanto mais contatos de qualidade você tiver com o inglês, mais preparado e à vontade você se sentirá para usar phrasal verbs em uma conversa. Aprender phrasal verbs na prática. Devagar e sempre. Como aprender de vez a usar phrasal verbs na prática? Aos poucos. Por quê? Porque phrasal verbs pertencem a uma categoria específica de verbos e simplesmente decorar uma lista de phrasal verbs não será o suficiente para começar a realmente usá-los. Além disso, ao aprender um phrasal verb, você nem sempre conseguirá achar um verbo idêntico a ele em português. Por isso, você terá que se acostumar em saber a ideia da ação que ele transmite. Alguns phrasal verbs possuem alternativas que são mais fáceis para quem fala português. Mas não adianta se escorar nos verbos que se aproximam do português, porque os phrasal verbs são extremamente comuns e usados com muita frequência na comunicação em inglês. Agora, vamos adicionar um phrasal verb ao seu vocabulário usando a abordagem contexto-significado. Ou seja, vamos deduzir o que um phrasal verb significa a partir do contexto em que ele aparece. Contexto 1 Contexto 2 You can't run a marathon, typically, right out of the gate. Build up to it, and you have so much more likelihood of being successful and being strong. Contexto 3 You can start small. Start with small things. Make them a habit, and then build up to bigger things. Contexto 3 Qual é o phrasal verb usado nos três contextos? Isso mesmo! Build up to Um phrasal verb de três partes. Qual destes significados você acha que se encaixa melhor com os três contextos? Build up to something Vamos dar mais uma olhada nos contextos e traduzir por cima sobre o que eles estão falando. Contexto 1 Quando as pessoas viajam para a Tailândia, elas querem ver um elefante, montar num elefante, dar comida para um elefante. Elas não percebem o abuso que, phrasal verb, permitir que aquele elefante permita que você monte em suas costas e ande nele. Contexto 2 Você normalmente não consegue correr uma maratona logo de cara. Phrasal verb Isso E você terá muito mais probabilidade de ter sucesso e ser forte. Contexto 3 Você pode começar aos poucos. Comece com coisas pequenas, faça delas um hábito e depois... Phrasal verb Coisas maiores Qual significado você acha que se encaixa melhor com os três contextos? Build up to something A. Preparar-se para atingir algo por aumentar a intensidade de maneira gradual B. Usar algo como base para um desenvolvimento ou expansão futura A resposta mais apropriada é a opção A A opção B é a definição de um outro phrasal verb Build on Agora, vamos aproveitar a definição de build on Para adicionar esse phrasal verb ao seu vocabulário Usando a abordagem significado contexto Ou seja, vamos deduzir onde um phrasal verb se encaixa a partir do seu significado Build on Usar algo como base para um maior desenvolvimento ou expansão futura Dos três contextos a seguir, onde você acha que faz sentido build on ser usado Contexto 1 Contexto 1 They realize that they can use what they already know about communication and Phrasal verb Those skills when you're making your presentations Contexto 2 It's one of the most devastating scenes in the book And the mother Phrasal verb Shortly after it Contexto 3 So, we are really making progress And I think it is important to Phrasal verb That progress Resposta Dos três exemplos usados, faz sentido usar build on Nos contextos 1 e 3 No contexto 2, o phrasal verb usado é Breaks down Naquele sentido que já vimos antes de perder o controle das emoções E agora, qual é o próximo passo? Agora que você já viu build up to e build on Nas estratégias de abordagem contexto-significado e significado-contexto Você precisa tentar usá-los Para te ajudar a usar esses phrasal verbs Eu criei duas perguntas para te forçar uma resposta usando eles Eu também incluí um modelo de início de resposta para você completá-la Escreva suas respostas na seção de comentários Pergunta 1 Que conselho você daria para uma pessoa que está building up to Correr uma maratona pela primeira vez? I think that someone who is building up to running a marathon for the first time should Pergunta 2 Você consegue pensar em alguma campanha publicitária que foi Built on Sucesso de um ou uma influenciador Influenciadora A good example of an ad campaign that was built on the success of an influencer is Conclusão Aqui está um resumo do que você pode incluir na sua rotina de estudos Para aprender e começar a usar phrasal verbs 1. Note phrasal verbs sendo usados por falantes nativos Notar phrasal verbs tem a ver com o que falamos sobre contato Ou seja, a sua exposição ao idioma inglês Preste mais atenção às letras de música, podcasts, filmes, séries, vídeos, entrevistas, livros, revistas, posts, enfim Conteúdos produzidos em inglês principalmente por nativos e paranativos 2. Deduza o significado de um phrasal verb a partir de contextos Deduzir o significado de um phrasal verb envolve dar um passo para trás E olhar para o ambiente em que ele está sendo usado Nem sempre é possível deduzir o significado de um phrasal verb Mas, com o passar do tempo, você se acostuma a ver os mesmos phrasal verbs Aparecendo com frequência nos mesmos contextos 3. Pesquise a definição de um phrasal verb em um dicionário Pesquise a definição de um phrasal verb em um dicionário Para que você consiga começar a entender a ideia que ele passa Quando se trata de phrasal verbs, nem sempre existe uma tradução ao pé da letra de inglês para português 4. Crie uma frase usando um phrasal verb Crie frases usando phrasal verbs para exercitar a sua criatividade Praticar o que você já sabe E para adicionar, de fato, esses verbos especiais ao seu vocabulário Usar phrasal verbs é uma habilidade que precisa ser treinada Praticar o que você já sabe A CIDADE NO BRASIL